Olá, galera do oitavo ano do Colégio Sagrada Família, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a página 18 do livro 2, só confirmando, página 18, onde tem a produção de texto de vocês. Na aula passada nós falamos sobre argumentos, os tipos de argumentos. Hoje nós vamos verificar como utilizar esses argumentos em determinado gênero textual, tá? Então vamos lá. Os dois textos desse capítulo apresentam argumentos que exemplificam a importância de haver liberdade de imprensa. Fatos preocupantes retratados em um filme mostraram a influência da mídia na manipulação das pessoas. Os textos que vocês viram durante o capítulo provavelmente nas aulas de português. Opinar sobre o mundo à nossa volta é ter consciência das possíveis manipulações da mídia. É muito importante para que possamos ter uma visão crítica acerca do que lemos e ouvimos. Isso pode se dar tanto com base na reflexão dos textos lidos como na resposta a eles. Veja como essa resposta pode acontecer quando o leitor redige uma carta do leitor à revista ou ao jornal que publica uma matéria impressa. Imprensa. Gente, olha só. Ele vai falar um pouquinho sobre o gênero textual chamado carta ao leitor. que é como se fosse uma resposta a determinada matéria, tá? Então vamos lá, prosseguindo. Refeição do RU sobe para R$ 5,00. Reajuste de 233%. Durante reunião do Conselho Universitário da UFIS, na manhã desta quarta-feira foi decidido que novo valor passa a ser cobrado no dia 5 de março. Esse texto foi publicado no dia 28 de fevereiro de 2018. O Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS, decidiu, na manhã desta quarta-feira, 28, aumentar o valor da refeição do restaurante universitário, o RU. De R$ 1,50 para R$ 5,00. A partir da próxima segunda-feira, 5 de março. Então aí nós vemos já uma informação, né? Qual é a informação? Que dentro da Universidade Federal dos Estados Unidos, a UFIS, tem um restaurante universitário. O restaurante universitário, gente, é o que o próprio nome já diz. É um restaurante para o pessoal que está lá dentro da universidade. Os estudantes, professores e afins. E é cobrado um valor, assim, simbólico nas refeições, porque entende-se que muitos alunos não têm tempo de ir em casa ou têm algum problema, já vai direto do trabalho para lá, têm uma vida corrida, muitos moram na própria universidade, quando a universidade oferta alojamento. Então é cobrado um valor simbólico para a produção dessas refeições, que no caso ele cobrava R$ 1,50. É como se não tivesse nenhum fim lucrativo. Só que de R$ 1,50, de uma quarta-feira, no dia 28, provavelmente não, na quarta-feira, dia 28 de fevereiro, passa de R$ 1,50 e ele diz o seguinte, agora a partir do dia 5 de março vai ser R$ 5,00 a refeição. Então aumentou 233%. A decisão, segundo o presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças da UFIS e relator do processo do restaurante universitário, Armando Biondo, foi movida pelo corte de recursos repassados pelo governo federal às universidades do país. De acordo com Biondo, mesmo com um aumento de 233% no valor da refeição, a UFIS alega que terá que subsidiar a refeição. Ou seja, ela diz o seguinte, que mesmo saindo de R$ 1,50 para R$ 5,00, isso quem está alegando é a UFIS. Então a Universidade Federal do Espírito Santo está alegando que mesmo que saia de R$ 1,50 para R$ 5,00, nós ainda vamos custear essas refeições. Não temos aporte financeiro. A verba federal é pouca e não consegue custear o valor integral da alimentação. Então a saída é aumentar o valor da refeição. Mesmo com esse aumento, a UFIS vai arcar com um custo alto. No orçamento do governo federal, serão repassados R$ 3,6 milhões para bancar as refeições de 2018. Mas o valor total a ser gasto gira em torno de R$ 4,5 milhões. Teremos que pagar esse déficit, explica Armando. Então ele diz o seguinte, que mesmo com todo esse aumento, a universidade ainda vai ter um custo muito alto em relação à produção dessas refeições. Aí vamos lá ver os comentários dos leitores. Vou tomar sopa o semestre todo. Brinca leitor sobre aumento do restaurante universitário. Notícia que a refeição do restaurante universitário da UFIS vai subir 233% pegou os estudantes de surpresa. Muitos comentaram aumento no Facebook. Numa época que os aluguéis estão caros demais, o supermercado caro, transporte sempre sobe o preço, os auxílios da UFIS diminuem. E agora o RU, de que muita gente precisa, vai subir mais de 200%. Já sabemos quem vai ter condições de permanecer na universidade, né? Então Flávio Pontes, ele cita como argumento dele, né? A rotina dele, o supermercado caro, o aluguel caro, o transporte que sempre sobe o valor, sempre aumenta o valor de ônibus, metrô, essas coisas. E aí ele diz o seguinte, muita gente precisa do restaurante universitário. E esse restaurante aumentou 200%. Então ele solta uma criticazinha. Já sabemos quem vai ter condições de permanecer na universidade, né? Ou seja, ele solta a crítica dizendo que provavelmente quem tenha uma estabilidade financeira ou uma condição, umas condições financeiras melhores, provavelmente permaneça e os menos favorecidos não. Continuando. Essa já é a opinião de outro leitor, tá bom? Olha só como a opinião do Fábio é diferente da do Flávio, né? O Flávio é totalmente contra esse aumento e ainda critica dizendo que só os que têm mais condições financeiras que permanecerão. Já o Fábio diz que é uns 50% desde 2013, então faz sentido em 2018 aumentar. E estão reclamando de pagar 5 reais em uma refeição, mas paga 9 reais em uma cerveja. Esse é o comentário do Fábio, tá gente? Isso aqui a gente não tem opinião sobre isso, que a gente não vive aquela realidade. Isso já passou, foi em 2018. Não sei como terminou essa história. Então vamos lá. Mais uma opinião, é a opinião do Tiago Dias. Realmente, o preço estava devassado. Mas imagino a confusão que esse aumento vai provocar. Quando tirar aquele suco horroroso, já foi um estardalhaço. Ou seja, ele afirma o seguinte. Que o preço realmente já era antigo e tudo mais. Esse preço assim, pra ele já era algo que já deveria ter aumentado. Porém, não era assim tão rápido ou um valor tão diferente. E ele diz o seguinte, que vai provocar uma confusão muito grande. Porque quando tiraram o suco, já foi uma confusão. Então, nós subentendemos que com a refeição vinha um suco gratuito. Só que aí tiraram o suco e já foi uma confusão. A opinião do Tiago. Isso aqui é da Lorena Lombardo. Tem muita gente que necessita comer no RU. Mora longe e precisa ficar o dia inteiro, o dia inteiro. Ficar o dia inteiro todo na UFIS. Não tem como armazenar uma marmita. Muito menos esquentá-la para comer. Outros trabalham o dia todo e precisam jantar na UFIS. E tem aqueles que mal tem dinheiro de passagem xerox. E comer na UFIS por um valor simbólico de 1,50 ajuda muito. Então, antes de abrir a boca para ser inconveniente e generalizar. Vai pensar, raciocinar, refletir, se colocar no lugar do outro. Então, a Lorena diz que existem casos e casos. Existem sim os casos de pessoas que não tem necessidade. Que realmente gastam esses 9 reais com cerveja. E acham ruim gastar 5 reais com comida. Mas ela diz também que tem gente que não tem dinheiro para nada. Que não tem dinheiro para xerox. Então, quando a comida custa 1,50 é um auxílio muito grande para a população. E ela pede ainda que todos se coloquem no lugar do outro. Opinião de Lorena Lombardi. Para expressarmos opinião, não basta que digamos apenas que concordamos ou não com o texto. É preciso argumentar e contra-argumentar. Isto é, embasar as opiniões estabelecendo um diálogo com o autor. Então, não é você dizer sim, eu acho que é isso porque sim. Ou não, eu acho que é isso porque não. Você tem que argumentar, saber argumentar. Lembra da nossa videoconferência? Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. No nosso encontro, na videoconferência, vamos iniciar este Como Fazer da Carta ao Leitor. Tá bom? Beijos e até a próxima.